Música Música O que é que�� agora? Música 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 Não, 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 não. Cora de 수업 para fazer aqui. Nossa. Que tal? Que tal? Seiste aqui depois de reformar sua parte. Faz esse aqui. Não é igual. Aham, é igual. Pagunha aqui é. Obrigado, Nathana. Porque o alimento está rápido. Cora de um, como você consegue fazer isso? Cora de um alimento. Adeus. Adeus. O que é isso? O que é que é que é que é? A gente não está me deixa de mostrar um lugar, não está me deixando de mostrar. A gente já viu o que é que está fazendo. A gente já viu que está fazendo isso. A gente vai ter um lugar só para a gente. A gente vai ver que está fazendo isso. É muito bom. Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Olha, 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 olha aqui Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Olha, olha Olha, olha, olha Olha Olha, olha 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 Vamos vamos ver Vamos ver Quando vamos ver O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu não sei, mas não sei. Você quer fazer? Não, não. Você não quer fazer isso. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Eu não estou dizendo que ela está fazendo isso. Não, não. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não estou dizendo que eles estão vendo? Eu estarei com a dor. Eu não estou dizendo que eles estão vendo. Eu estou dizendo que ele não está fazendo isso. Não, 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 não. Não, 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 não. e影片 é agora que tem que fazer. Tudo ele, tudo está funcionando e não saiesta. Mas, o que significa que o pessoal não está funcionando, ele é um mundo diferente. Não se faz na minha vida. Pois, o pessoal não está funcionando. Ela tem que entender, não há mais. Não, porque ela está descoberta em que se puxar ela, mas ela tem que entender ela. Hemos que entender que ela é interessante do meu Deus. Não há mais. E agora nós vamos ver a casa, mas não vamos fazer isso para quem? vamos fazer isso para ver questions. Mas isso vai ser a gente que se необходa. Estamos no trago com quem? Ação não tem que ter ! Mas temos que ter que ter uma espécieita. Se a gente tem que ter a vida? Não tem que ter a vida. É uma espécie né. Não tem que ter a vida. Se a gente não tem que ter a vida, não tem que ter a vida. E aí Então, o que é isso? Não... eu nem saíram eu ainda, eu não saíram, né? Então ela só não me diz. Eu sei a gente, eu não sei. Mas ela está em casa, né? Não, está lá no звando, né? Não, eu não sei de que eu não tenho nada. Eu não sou uma mãe do que a mãe estão, então a mãe chega lá. A mãe fica. Você sabe que ela é um filho, né? Portanto, a minha mãe foi compensado. Eu não sei, eu não sei, mas ela estava sputando, né? Ele disse que ela não estava fazendo isso, né? Eu não sei, porque eu não sei. Não, 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 não. O que é isso? O que é que tem? É isso? É isso? É isso? Ela é muito feliz, porque tem sido muito feliz. O que é que não estou vendo? Temos, não é, eles são morres de um Sim. A galera que veio aqui. O que é isso? O que é isso?